Antonieta Cândido Ramos tinha 96 anos e estava viúva a 40. Ela morava sozinha, nesta casa na Vila Caneiro, na Zona Leste de São Paulo. A única companhia, fora a visita de familiares, eram os três gatos que viviam com ela. Mas, por volta de 5h40 da tarde, a residência foi invadida por pelo menos um assaltante. A mulher, que tinha problemas auditivos, foi surpreendida na cozinha, onde ela foi agredida, provavelmente com pedaço de pau. Datena, o primeiro a entrar na casa depois do crime, foi o sobrinho da mulher. Ele ficou estarecido com o que viu lá dentro. Foi chocante, porque eu fui para visitá-la, né? Eu cheguei, toquei insistidamente a campainha, porém não foi atendida. Como eu tenho a chave, que já tinha dado por ela a chave da casa, né? Eu tenho essa liberdade. Ao abrir uma porteira para entrar o terreno, o meu filho percebeu que na uma das janelas, que porém é a janela do quarto dela, havia mosca. Quando realmente eu percebi o odor forte, quando eu abri a fechadura, que eu empurrei a porta, havia um bloqueio na porta. Tinha um móvel na porta, bloqueando. Que ao chegar na copa, vi poça de sangue, né? E direcionada para o quarto, essa porta, essa poça de sangue. Só que, mediante isso, eu já procurei me retirar da casa, que eu sabia que aí já seria um trabalho policial. Segundo outro sobrinho, a idosa guardava dinheiro em casa, por não confiar nos bancos. Eu acredito que alguma quantia deveria ter, né? Tinha mais um... não sei quanto, não seria um muito alto valor, talvez. Ela era uma pessoa de vida simples, mas ela era meio avesso à banco. Após o plano Collor, ela, de vez em quando, falava que o banco não tomaria o dinheiro dela. Segundo o sobrinho, Antonieta sempre foi uma mulher independente. Sempre fez questão de administrar a vida dela, totalmente ativa, não tinha problemas de saúde. Inclusive, fazia exames periódicos e até se vangloriava de estar bem. A idosa foi enterrada nesse cemitério, na Zona Norte de São Paulo. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.